Boa tarde, pessoal. Vamos começar a aula 17 do meu antigo livro persa, do primeiro ano. É o livro que nós estamos seguindo nessa série de aulas do primeiro ano. A aula de hoje é essa página aqui, Tuposi. Ok? A aula de hoje é Tuposi. Nós temos a palavra Tup. Bola. Parece que hoje a câmera não é muito boa. Eu vou escrever em duas, três cores para que fique mais claro. Tup. Ok? Tup. Tup. Ok? Tuposi. Tuposi é jogo. Tuposi é jogar bola. Tuposi. 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 eu não consigo BOSI MI CONANT parvis parvis BOSI MI CONANT deixa eu escrever esses pontos vou escrever melhor para aparecer agora ficou legal o ponto que não aparece parvis ficou melhor então uma vez de colocar ponto eu vou colocar as bolinhas parvis parvis BOSI MI CONANT ok eu vou pedir para o Cirrus ler Cirrus can you read for me please oh yes parvis va parvin BOSI MI CONANT parvis va parvin BOSI MI CONANT ok Sofia can you read a próxima a próxima não é essa parvin parvin BOSI MI CONANT ok você parvin BOSI 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 MI CONANT parvin vá parvin BOSI MI CONANT ok parvis ou par? de tudo parvis parvis parvin 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 BOSI 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 MI CONANT MI CONANT BOSI MI CONANT BOSI CARDAN BOSI CARDAN é jogar CARDAN ok CARDAN é fazer BOSI é jogo ok BOSI CARDAN é fazer jogo significa jogar o presente geralmente a gente coloca MI BOSI MI CONANT BOSI CARDAN vira BOSI MI CONANT parvin BOSI MI CONANT por que BOSI MI CONANT porque é plural se fosse um só seria BOSI MI CONANT mas depois em dois seria MI CONANT MI CONANT ok parvin bar parviz ou parviz bar parvin BOSI MI CONANT então um é homem menino e o outro é menina tem esse nome existe parvin parviz por exemplo o presidente do paquistão chamava parviz ou chama não sei se ainda é parviz mas chama eu não sei se ele continua sendo continua presidente do paquistão ou não deixa eu ver tem a caneta melhor ah tá tem tem a caneta melhor tá parvin vai parviz 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 troob BOZI troob BOZI MI CONANT eles estão brincando ou eles brincam prestem atenção em persa não existe diferenciação entre presente simples e presente contínuo em francês também não nós temos como falar estamos brincando eu brinco isso brincando é a mesma coisa estamos brincando é uma forçação foi inserido na língua presente contínuo então quando fala tu pode me com a nada a mesma coisa que estão brincando de bola estão jogando bola aí virou um verbo só virou o verbo ok now I'm going to ask Sofia to read and I want I would like Sirusto to correct her ok please Sofia Sofia por favor que a Sofia vai o Sirius vai corrigir yeah yeah hello sofia are you there ok sofia is not there Sirius yeah can you read for us please yes parvin 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 part exterior ücktor goes well yeah Victor Muito obrigado. O infinitivo é andor, andor, andor. Esse re que muda para z, andor, 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 andor. Aí você vai ver que isso se repete em um monte de verbos. Parvin, tu, pro, mi, andor. Joga, lança a bola. Parvin, você, hein? Parvin, tu, pro, mi, andor. Parvin, tu, pro, mi, andor. Então, para esse verbo andor, eu tenho que ter a proposição ra, ok? Victor, parvin, tu, pro, mi, andor. Parvin, tu, pro, mi, andor. Yeah, parvin, tu, pro, mi, andor, sirius? 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 Tu, ro, bo, ro, ruiz, amado. Parviz, bola, com, e, bate. Então, parviz, bate a bola com o pé. Zadan, bater, zadan, aqui, misanab, faz. Parviz, você, parviz, tup, ro, o que é tup? Bola. Bola, tup, ro, ro, o que é bol? Bo, bo, com, o, p, 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 musanat, bate, xuta. Parviz, tup, ro, p, p, misanat. Victor? Então, a letra do alfabeto hoje é P, que fica bem no comecinho. Tá? P, P, ok? Na sequência do alfabeto, deixa eu pegar uma outra caneta, caneta azul, azul caneta, né? Tá marcada com essa letra. Tá, então, como é que ficou no alfabeto? A letra P, nós temos Alef, Alef, B, P, ok? Então, era a terceira letra. Só que nós começamos, nós aprendemos agora na aula, na página 33. Por quê? Porque ela está pela frequência, né? Então, Alef, B, P, T, já aprendemos que tu, C, ainda não tivemos nada. Então, assim, Alef, B, P, T, C. Então, com I, a gente aprendeu já a letra V, ou, então, conseguimos escrever Tup, que é Bola. A gente já tinha feito Tup, que é Amora. Ok? E Pó, que é P, que é P, Bosi, que é Jogo. Bosi e Mico, né? Jogo. Ok? Então, essa foi a aula 17 do curso, a Sofia voltou, curso, meu antigo livro persa, tá bom? E espero que vocês gostem, tá bom? Então, fale o tempo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Tá bom? Alguém tem algum recado? Victor Hugo, seja bem-vindo à nossa aula. Obrigado por estar aqui, pessoal. Tá bom. E esse vídeo vai ser postado. Tá bom? Muito obrigado, Sirius, da Austrália, por dar o problema de vir aqui e nos ajudar com esse vídeo. Obrigado. Muito obrigado. Não é muito obrigado, não é muito obrigado. Aqui não é... Aqui não fala muito... We don't speak Spanish, we speak Portuguese. This is... Ah, right, ok. Yeah, you can say much obliged, which is... Muito obrigado. Much obliged. Tudo story, gente. Muito obrigado, gente.